Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer uma atualização no meu canal pra vocês da minha linda Catleia Lodigese, pessoal, que abriu três florzinhas maravilhosas, uma cor, pessoal, aqui não dá pra vocês ver, mas é uma cor impecável, muito linda, pessoal, está com uma floração muito bonita, abriu três florzinhas, essa minha menininha bateu o cabinho do rolo, deu um sinalzinho, mas ela não chegou a quebrar, não, ela está muito bem, pessoal, olha que linda que ela está, tenho essa também, que logo vai abrir flor, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem aquelas dali, que é uma Lodigese também, está com botões, tem espata ainda, abri, tem espata ali, espata aqui, é aquele dali, pessoal, é o corte que eu falei pra vocês, está bem bonito, não burchou nem nada, e depois do corte, essa começou a sair raiz nova e um brotinho novo, essa daqui, pessoal, que eu recuperei, está bem bonita, já soltou muitas raízes novas, está bem bonita, vou atualizando aqui pra vocês no canal, pessoal, essas daqui, meu esposo achou, pessoal, está bem judiada, mas meu esposo achou e me deu, se Deus quiser, eu vou conseguir recuperar elas, me deu essas, que é uma maxilaria variabile, ela está bem bonita, pessoal, essa também é uma, ele achou, pessoal, uma árvore e me trouxe, essa é a zigotache lunata, ela é muito linda, assim que ela der florzinha também, eu venho mostrar pra vocês, que ela é muito bonita, e ele achou essa também, pessoal, numa árvore, na cachoeira e me trouxe, sei que, pessoal, a gente não pode arrancar a prantinha da natureza, pessoal, mas, a gente não arrancou tudo, tirou só umas mudinhas, essa ainda, pessoal, continua florida, ela está muito bonita, não está murchando as florzinhas, está bem linda, olha, está com um cacho muito bonito, está bem bonita, pessoal, as raízes, essa também, da minha esposa, que eu recuperei, está bem bonita, está com várias raízes novas, aqui não dá pra ver, ó, aqui tem uma pontinha de raiz nova, está super bonita, pessoal, mas, dessas daqui, gente, que a gente pegou na cachoeira, eu vou testar, mostrando atualizações pra vocês, aqui no canal, espero que vocês gostem, curta, compartilha, se inscreva, deixe seu joinha, que vai me ajudar muito, pessoal, vou terminar esse vídeo, mostrando pra vocês, essa linda floração, fique com Deus a todos, que Deus vos abençoe a todos.